Você já está sabendo da novidade? Agora todo o Volvo XC40 zero quilômetro vendido no Brasil é 100% elétrico. Eu sou o Gabriel, consultor de vendas aqui na Dimas Volvo, e hoje vou te mostrar esse carro incrível. No início de 2021, a XC40 ganhou sua primeira versão Plug-in Hybrid, e foi um sucesso de vendas. A aceitação desse produto foi tão grande, que desde dezembro o modelo é vendido exclusivamente em sua versão totalmente elétrica. Vamos dar uma volta para conhecer os principais diferenciais da Volvo XC40? O XC40 tem a melhor navegação do segmento, com Google Maps e Google Assistant integrado ao veículo, a condução é intuitiva e funcional. Você também pode contar com o armazenamento inteligente do XC40, que possui um compartimento frontal para guardar seus cabos de carregamento. Agora vamos falar de performance. São aproximadamente 418 quilômetros de autonomia com uma carga completa. Uma característica marcante da Volvo XC40 é a potência. São 408 HP, que levam um carro de 0 a 100 em 4.9 segundos. Quer ter a experiência de dirigir um Volvo XC40 elétrico? Agente seu test drive com a gente!